Amigo do Amigo Amigo é aquele que quando estás a chorar Ele te enxuga as lágrimas E te diz malembe, malembe devagar Se vai ao longe Amigos bilingueiros que trazem na alma São maldados Estamos todos misturados Mas nem todos são nossos Amigos de dedos pequenos Amigo de dedos grandes Mundo dos nossos amigos Os olhos, olhos deles bem grandes Oh lala Oh lala Amigo é aquele que quando você cai Ele te levanta Amigo é aquele que quando estás a chorar Ele te enxuga as lágrimas E te diz malembe, malembe devagar Se vai ao longe Amigos bilingueiros que trazem na alma São maldados Estamos todos misturados Mas nem todos são nossos Amigos de dedos pequenos Amigo de dedos grandes Mundo dos nossos amigos Os olhos, olhos deles bem grandes Amigos bilingueiros que trazem na alma 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 Se pagarem na alma Se pagarem Se pagarem Se mentirem Não me diga Se falharem Se pagarem Se pagarem Se mentirem Não me diga Estamos todos misturados Mas nem todos Mas nem todos são nossos Amigos de dedos pequenos Amigo de dedos grandes Muitos dos nossos amigos Olhos, olhos deles bem grandes Opa! Bimba! Amigo do povo angolano Amigo Amigo da mãe angolana Amigo do pai angolano Amigo do povo angolano Amigo do povo angolano Amigo da mãe angolana Amigo do pai angolano 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 Amigo 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 do povo Angolan Amigo Amigo da Mayangolan Amigo Amigo